Pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês uma lagartinha um pouco diferente aí. É a lagarta da borboleta Batos polidamas. Ela ocorre nessa planta aí, é uma planta que aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece por Cipomilomens. Mas devido ao formato da flor em alguns lugares conhecem como Jarrinha, né? Então, essa planta aí é do gênero Aristoloquia, a espécie Aristoloquia Triangulares e essa lagarta ela gosta das Aristoloquias aí em geral, né? Então, eu plantei essa Aristoloquia aí exatamente para ela ser hospedeira dessa lagarta e esse ano é a segunda vez que elas aparecem aí. Então, eu estou providenciando mais alguns pés, né? De Aristoloquia para plantar, então, para eu ter mais borboletas. Eu acabei fazendo na outra vez que elas eram e elas acabaram com todas as folhas. Eu acabei tendo que fazer um manejo para uma outra planta que tem aqui próxima, ó, elas comem as folhas, né? Como é um pé pequeno, então, elas acabaram rápido e eu tive que transferir elas de planta aí para as lagartas poderem terminar o ciclo. Então, é uma interação aí que ocorre há milhares de anos, né? E eu não vai ser eu para achar que está errado, né? Então, eu procuro proteger e deixar as lagartas aí, apesar de ela ter essas, como se fossem umas cerdas aí, mas ela é uma borboleta, uma lagarta inofensiva. Essas cerdas, elas são macias, é mais para a proteção delas, mas acabam que elas não têm a funcionalidade de espetar o dedo e soltar a toxina. Olha, elas são macias, ó, é mais que um prolongamento do corpo delas do que cerdas, né? Então, elas são inofensivas, tá, pessoal? Olha ali, ó. Então, eu, como eu falei para vocês, eu planto essas plantas aí porque elas são hospedeiras desse tipo de lagarta e eu consigo acompanhar o desenvolvimento aí, né, delas até virarem borboletas e viram borboletas lindas, né? A outra vez eu acompanhei até a postura da borboleta, né? E todo o desenvolvimento da lagarta aí, todo o desenvolvimento dela é uma lagarta linda, né? Tá, pessoal? Então, eu faço um pedido aí, né, que se protejam as lagartas porque sem lagartas não temos borboletas, tá bom? Um abraço, até mais.